A situação espiritual da Estônia não distorce muito aquilo que a gente vê no resto da Europa, tá? Segue um padrão. Aí como o grupo e a organização que você faz parte, que você lidera a Aliança Missões na Europa, tá à frente, então vocês têm as percepções e as percepções se enquadram muito nessa realidade, obviamente, na realidade estoniana. Então não tem muita distorção nesse sentido. O que é interessante mencionar é que também não foge muito a nível da Europa, né? O ceticismo que existe aqui a nível da juventude também, né? Dos mais adultos, né? Digamos assim, até esses 40, 50 anos. Que foi uma geração, eu diria essa, principalmente, que cresceu na União Soviética, essa geração de 50, 40 anos de idade. Cresceu parcialmente ali na União Soviética e houve um período na União Soviética que a Rússia implementou o ateísmo de Estado, né? Ou seja, o Estado era ateu. Não era nem laico, era ateu. Então isso contribuiu sobremaneira para que o luteranismo à época se abaixasse, né? Porque, historicamente, a região aqui foi bem difundida com o luteranismo depois da reforma protestante. Até essa época, até 1980, 1970, 60, era 80% da população considerada luterana. Ou seja, um número alto, né? Olha só! Mas com a entrada e o adensamento da União Soviética com as suas leis, enfim, o ateísmo de Estado é uma delas, é um exemplo somente acontecendo, essa população que antes era luterana, aos poucos, foi deixando seus costumes, enfim, não podia livremente cultuar nada. E isso acabou por conseguir o hoje que a gente vê, né? Então, assim, são bem céticos. Eu toquei um ponto de vista histórico, mas o que a gente vê hoje é que, com a restauração da independência da Estônia, a Estônia investiu muito em educação. Muito em educação. Então, a nível internacional, constantemente aí ela está disputando com a Finlândia, está entre Finlândia e Estônia nos melhores rankings educacionais do mundo. Então, eles têm educação, de fato, bem desenvolvida. Então, por consequência, a gente normalmente vê que os jovens são muito céticos, eles são muito científicos, o que não é errado ser, mas não se investe muito nesses valores, até porque as famílias não estão acostumadas, não têm uma religião praticante, e acaba que isso não se difunde nas gerações seguintes. Então, isso veio pouco a pouco se distorcendo, até chegarmos a um número mais ou menos de somente 14% a 15% consideram a religião importante. E dentro desses 14% a 15% se divide bastante em diversas religiões, né? entre o catolicismo ortodoxo, que é predominantemente maior, isso de 7%. Depois vem o protestantismo, divide-se em luteranismo, e aí tem as outras linhas protestantes, batistas, metodistas, que são mínimas aí, acho que o protestantismo evangélico, no caso que a gente conhece como batista, o movimento petencostal, tudo isso não chega a 2% no país. Então, mais ou menos, é essa visão que a gente tem hoje. Culturalmente, já é um povo muito frio, muito cético, e nesse sentido, isso contribui bastante para essa dispersão espiritual.